A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final e receber e discutir proposições da comissão. Presidência suspende o trabalho por tempo determinado. Pronto. Projeto de resolução 25 de 2023, concede licença ao governador para se ausentar do Estado. Projeto de lei 735 de 2019, autor deputado Bruno Engler. Projeto de lei 2925 de 2011, autor deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 2965 de 2021, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 3008 de 2021, autor deputado Charles Santos. Projeto de lei 3195 de 2021, autor deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei 3449 de 2022, autor deputado Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3509 de 2022, autor deputado Bosco. Projeto de lei 253 de 2023, autor deputada Nayara Rocha. Projeto de lei 328 de 2023, autor deputado Ricardo Campos. Projeto de lei 381 de 2023, autor deputado Tiago Cota. Projeto de lei 797 de 2023, autor deputado Alencar da Silveira Júnior. A presidência avoca a relatoria dos pareceres. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a sua tramitação. Em discussão, os pareceres, na hora da origem, encerra essa discussão. Em votação, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam e permaneçam quando se encontram. Aprovado os relatórios. Acabou? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos deputados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado!